Fala aí meus amigos investidores de Gala Games, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? Gala Games aí naquela loucura que tá a criptomoeda, ainda continua com os problemas, ainda não tivemos resolução dos problemas, pelo menos eu não vi nenhuma notícia dos problemas que ela teve com o seu CEO e com o seu desenvolvedor. Esse aumento de supply, como eu falo todo vídeo com vocês, atrapalhou bastante a criptomoeda, mas ela tem um projeto que é muito gigantesco pessoal, jogos são mais de 15 tá, tem 18 jogos a criptomoeda nesse momento, e é isso que eu falo com vocês, um play to earn, uma criptomoeda de jogos, uma criptomoeda que tem metaversa, ela não pode ter somente um jogo, esse joguinho aqui particularmente é muito legalzinho pra quem gosta de MOBA tá, tem outros jogos também, tem o Poker Go, então aqui ela tem uma plataforma mais completa, comprou, como eu falei com vocês no início do ano, uma plataforma com 20 milhões de usuários aí, o que ela precisa fazer é colocar a sua gala dentro dos jogos, parece que já tá sendo implantado, aqui os itens e os kits estão todos sendo comprados em Gala Games, isso pode ajudar muito a criptomoeda no futuro, então isso aí é muito legal, tanto no Poker, as fichas já são em Gala Games também, achei bastante legal aí pra quem gosta da criptomoeda, então interessante é você olhar pra o projeto com tudo que ele tem pra te desenvolver e ajudar, porém pessoal, tomou um sacode do mercado depois que aumentou seu supply em duas vezes, mais três vezes na verdade, tinha 8 milhões de rádio caco, era 7 milhões e alguma coisa circulando, agora ela tem 7 bilhões, agora ela tem 26 bilhões de tokens circulando, infelizmente isso aconteceu, ela tá com 366 milhões de dólares de valor de mercado, 368 milhões de transação nas últimas 24 horas, deve ser por causa da usabilidade dentro dos jogos, ranking 95, pra mim, a melhor criptomoeda de jogos, tá? Disparado aí, só que por problemas e outras coisas, pra vocês verem como os desenvolvedores, ou os CEOs, ou os gestores, ou a equipe por trás da criptomoeda, atrapalha bastante e foi o que aconteceu na Gala, tá? Alta histórica, 82 centavos, se ela for lá da 5.973% de alta, vale a pena arriscar uma graninha aí na Gala Games, tá, pessoal? Gala Games, Gala Games, tô falando Rádio Caca, Gala Games, tá? Acabei de fazer vídeo da Rádio Caca. Então, nas últimas 24 horas ela tá subindo 0,16%, eu sou o Raul Maro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal, a gente tá falando sobre a criptomoeda Gala Games, pra mim, um excelente projeto pro futuro. Tem uma dificuldade aí de alta, eu tenho alvo lá no 0,07, tá? Tem um pivô de baixo aqui, que vai lá buscar esse 0,07, o pivô de 0,07 que eu falei com vocês, eu acho que é esse pivô aqui de Fibonacci, ó, a gente tá muito próximo de ir buscar esse 0,07 lá embaixo, tá, pessoal? Testamos os 50% de Fibo de toda essa queda, pra você ver o tamanho da força vendedora, e aí ela tá, como ela fez um pivô de baixo aqui, um pivô de alta de curto prazo, bateu na média móvel de 8 do semanal e voltou, parece que ela quer segurar o preço aqui. Se segurar o preço aqui, ótimo, ela formou seu novo fundo, vamos ver se com a queda do Bitcoin ela se mantém acima desse fundo. Se o Bitcoin cair, ela perdeu fundo, ela vem buscar aqui um centavo, 115, se perdeu um centavo, 115, vem buscar o 97, e aí ela possivelmente pode chegar ao alvo de 100% de Fibo aqui no 0,07, tá? Pra mim, eu acredito, eu acredito que não vai passar desse alvo, tá? E acredito que daí pra frente ela possa subir bastante. Só que o problema é que quando você aumenta o valor de mercado, aumenta a quantidade de criptomoedas, eu acredito que ela não vai ter mais esse topo histórico aqui de 82 centavos, que tá aqui no Coin Go Live, porque ela precisaria aí de um market cap, de mais ou menos, vamos fazer o cálculo aqui, tá, pessoal? Rapidinho, só pra vocês entenderem. Capitalização de mercado, colocar tudo, ela chegou pra bater aquele topo histórico de 5 bilhões de dólares, 4.97, 5 bilhões de dólares. Ela precisaria de 15 bilhões de dólares, porque ela triplicou o seu supply pra chegar a esse topo histórico. Tá complexo? Então, vamos ser mais otimistas, vamos dividir esse topo histórico por 3, esses 82 centavos, 82? 82 centavos. Puxando aqui a calculadora, 82 centavos, dividido por 3, daria aí uma faixa de 27 centavos, 27 centavos seria o possível topo histórico dela, entre aspas, né? Obviamente que eu não estou falando que é o topo histórico, eu estou falando que é a possibilidade, 27 centavos. A gente vai aqui, 27 centavos, se você comprasse aí 0, 1, 3, 5. Se você comprasse aí 200 dólares hoje de Gala Games, e pegasse essa mesma quantidade de Gala Games, e saísse nos 27 centavos, você faria aí 3.999 dólares, mil reais, você faria em torno de 20 mil reais, tá bom também, tá excelente, tá? É a minha visão da Gala Games, eu não vejo ela além disso, tá, pessoal? Infelizmente, com esse aumento de supply, é muito difícil ela chegar aos 15 bilhões de dólares. O dia de hoje está sendo obrigado, aí nessa região que a gente está observando, tendência total de baixa, nuvem de shimoku caindo, médias móveis caindo, preço fazendo um micropivô de baixa, a gente está tendo aí o preço fazendo fractais de baixa, pode ser que ela venha fazendo fractais de baixa até chegar nos alvos, tá? E aí encontre um fundo. Caso ela consiga segurar aqui nessas regiões de fundo, que eu acho muito difícil, com a possível queda do Bitcoin semana que vem, aí a gente vê como é que faz aí, onde vai parar esse preço, mas o meu alvo é o 007, eu falo desse alvo há mais de 3, 4 meses, tá, pessoal? E ela está indo lá muito devagar, então vamos com calma, porque às vezes o mercado demora 4, 5, 6 meses para chegar no alvo, depois demora um ano, dois, para se recuperar e assim vai, esse é o mercado cripto. Essa é a minha análise da Gala Games, se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.